Música Fala ai galerinha Beleza? Eita mano o cara caiu ali ó Mais um vídeo aqui do GTA 4 Bombeiros Bom, hoje a gente ta com os Bombeiros de São Paulo Vamos ta atendendo ocorrências Bom, tem uma ocorrência Médica ai, bora lá Tamo com esse ategão ai Liga as bitonas Sai ai polícia Nossa, olha pra base Cara Olha ai, ategão da hora Bombeiros de São Paulo Então já vai deixando aquele like ai pessoal E vamos nessa E vamos nessa Música Ah é aqui do lado Cadê a vitima? Ah ta aqui ó Sou meu sim Deixa eu sinalizar o local aqui né Sinalizar o local aqui rapidão Antes que esse pessoal me atropela aqui né velho Ok Tamo seguro Agora vamos prestar ai os primeiros socorros Oh amigão fica deitado cara Bom a vitima já ta estável ai Muito bom Muito bom Ih mano ta vindo os cara ali hein Será que eu vou apanhar velho Hehe Acho que não né Notei policiamento aqui no local Bom a vitima já ta estável ai Já ta pronto pra gente chamar a ambulância quase hein Pra fazer a condução do mesmo ai né Pronto Tô 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 Como bom Solicitando ai um resgate ai O Vítima já ta pronta pra ser removido Que SL É pala mano O cara ta me pedindo informações É pala cara ó Pode ir reto ai Valeu De nada É o que é, maluco? Vaza você, cara Vaza, mano Vaza daqui, véi Vaza, véi Maluco folgado, véi Bom, o ambulância está fazendo os últimos socorros aí, né? Time to discipline your fucking ass Nossa parte a gente já fez, que foi estabilizar a vítima Sai daqui, mano Cara chato, véi Olha a ambulância aí, pessoal Um doblozinho Governo de São Paulo A UR dos Bombeiros está indisponível aí Falando em doblo de São Paulo, pessoal Eu já trouxe aí Um vídeo de resgate médico com essa ambulância Pra quem não assistiu, vou estar deixando o link aí, beleza? Hoje a gente está de bombeiros Vaza, mano, sai fora, vai Vamos aguardando aqui no local Cara, vai-se embora, mano Vaza, véi Deu uma shot aqui aqui de proteção, mano É, mano, já pode levar a vítima, cara Já está estabilizado Bom, vamos embora Não tem mais nada o que a gente fazer aqui, né? Vamos voltar pra base aí Já fizemos os primeiros socorros Deixamos a vítima estabilizada E o pessoal do resgate ali vai levar Bom, pessoal Depois daquela ocorrência médica aí Recreção pra base Já temos ocorrência, hein? Veículos em chama Vambora Olha, já tem outra viatura aí Boa, povo Sai daí, mano Veículo em chama agora Vambora Se eu conseguir sair daqui, né, véi Sai, mano Sai Uh O maluco fica com fome de ouvido gigante ali E não escuta os bombeiros passando, né, véi Ategão Bacana, hein Agora finalmente o incêndio, né, pessoal Acabei de tornar o top Caminhãozão, véi Bom, já estamos próximo do local Ih, mano, tá num beco Tem que pegar a contramão aqui Olha o veículo ali Bom, vou tentar apagar com o jato do caminhão mesmo Qualquer coisa a gente desce com o extinto Tô aí A princípio acho que a gente vai conseguir ir, hein Nossa, que jato forte, velho É isso Moveu até o carro, véi Dá uma olhada, acho que a gente conseguiu apagar, hein Ainda bem que deu pra entrar com o caminhão aqui, né, véi Boa Incêndio controlado aí Tá só solicitando um guixo pra levar o veículo, né, véi Pegou fogo Incêndio controlado aí Incêndio apagado retornando pra base, QSL Olha, cara, tem um espaço bom aqui pra manobrar o caminhão Vamos nessa, pessoal Chegou o guixo aí, ó Como é que ele vai entrar aqui, já não sei, né Vamos regressando pra base aí, pra próxima ocorrência, pessoal Olha o mendigão dormindo aí, ó Bom, pessoal Depois desse incêndio aí, tamo de volta ao batalhinho Já tem mais uma ocorrência aí Qual bom acabou de passar aí É uma ocorrência médica A vítima tá dentro Parece que a vítima passou mal no metrô aí Vamos até lá Vambora Eita, véi Isso, o cara acabou de levar o hidrante, véi Vambora, ocorrência médica aí Sai, mano Sai daí, véi Olha isso, os caras tretando aqui, véi Vamos acabar com a briga aqui, ó Olá, pessoal Corrência médica aí A vítima passou mal no metrô, hein Boa, taxista Sai daí, mano Sai da frente, véi Beleza Cara Vou ter que parar o caminhão na rua mesmo, véi Vou ter que parar aqui mesmo Vamos nessa Cadê a vítima Desce, desce Opa, aqui, ó Que bom que ela não tava lá embaixo, né, mano Passou mal aqui, ó Caramba Tá em estado crítico aí 28% Bom, vamos prestando aí os primeiros socorros Deixar a vítima estável pelo menos Aí a gente já aciona a ambulância aí pra tá levando Condição crítica ainda, hein 40%, deixa ela dar uns 50%, pessoal Aí eu solicito já o resgate aí Porque a vítima ainda tá em condição crítica, né, véi Vamos prestar no atendimento aí A gente veio da esquerda, não Nem lembro mais, cara Bom, já solicitei a ambulância aí Vamos aguardar os paramétricos chegarem aí Já tô escutando barulho de porta, ó Chegaram Beleza Vamos auxiliar os caras aí, né, véi Não, eu não vim por aqui não, mas... Tá Deixa eu guardar meu equipamento aqui Pegar a maca Tá sumindo um pouco as texturas, pessoal Porque tá pesado, tá Bom, vamos lá Ambulancinha do SUS Ih, mano, carrega, cara Bora, bora Eita, mano, sumi até a vítima, cara Mas ela tava aqui em cima Enfim, bota aí na ambulância Ah, apareceu, né Vai embora, amigão Pode levar, cara Vai lá Engine 35, Teomanhattan Retorindo a Station Índia, vai lá Vliforcaus Cobum Vítima embarcada Já sendo socorrida QSL Ó, já chegou no hospital ali, ó Sairei, o taxista Olha aí, cara Por isso que chegou rápido, ó Chegou rápido no hospital Vão pra próxima ocorrência aí Vamos pra próxima ocorrência aí Olha Bom, vamos terminar aqui esse incêndio aí, pessoal Valsett Street Então, partiu, ó O vítima já chegou aqui no hospital E vamos finalizar aqui esse incêndio aí Incêndio e comércio, me parece Bora lá Nossa, é ali na frente, velho E aí, cara Pera aí Fazer o seguinte Vamos interditar aqui Vamos interditar a via Pra esse cara, ó Sai daí, mano Vaza Vamos fechar aqui Pelo menos uma faixa Pra dar segurança aí, né, velho Acho que tá de boa esse Tamo seguro aí Pra poder trabalhar sossegado E aí, mano Com a fome, lé Peguei o extintor Cadê o extintor, velho Bom, vou dar uma olhada aí Nesse incêndio Se procedem, né, velho E aí, cara Tá sumindo textura Procede mesmo, hein Bom, pessoal Vou ficando Olha o trânsito Que ficou aqui na rua, cara Eu fiz até bem aqui Tem interditada Uma faixa aqui Pra gente poder trabalhar De boa, né, mano Olha o trânsito Que ficou aí Bom, o incêndio Já foi controlado aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Não deu pra mostrar Eu pegando o extintor aqui, né Pra apagar o incêndio Mas Tranquila Porque tá sumindo a textura Lá dentro, tá, pessoal Tá pesado aí Mas espero que vocês tenham curtido aí Dia de bombeiro, hein Atendendo dois incêndios Duas ocorrências médicas Que é essa tegão da hora aí Até o próximo episódio Valeu Falou Música Música Música